O presidente Lula assinou hoje o projeto de lei que cria a chamada Taxa das Blusinhas. O texto define um imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Na prática, a sanção presidencial coloca um fim no programa Remessa Conforme. A iniciativa foi criada para isentar compras de valores pequenos desde que as lojas se adequassem às regras do governo. Com a aprovação, o consumidor que fizer compras de até 50 dólares terá que pagar o novo imposto de importação, mais o ICMS de 17%, que incide sobre ele mesmo. No total, são 44% de imposto. Isso significa que uma compra de R$ 100 passaria a custar R$ 144. Durante o processo, o presidente Lula se manifestou várias vezes contra a nova lei. Inicialmente, o projeto previa um imposto de 60%, mas a alíquota foi reduzida após negociação entre os poderes executivo e legislativo. O tema avançou pelo Congresso como um jabuti. O termo é usado para definir artigos que são incluídos em uma lei que trata de um assunto diferente. A taxa das blusinhas foi inserida no programa Mover, que incentiva veículos elétricos no Brasil. E você, o que achou do novo imposto? Conta pra gente nos comentários e não esquece o like.